Hoje eu vou mostrar pra vocês mais 7 coisas que você não viu em Friday Night Funkin' E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, o vídeo de hoje tá caprichado porque eu separei pra vocês mais curiosidades, só aquelas mais absurdas que você não fazia a ideia da existência Então chega junto comigo, principalmente se você gosta desses vídeos aqui de Friday Night Funkin' Deixa o joinha porque ele é o termômetro pra gente saber se eu devo continuar trazendo esse conteúdo pra vocês E inscreva-se no canal também, a gente tá quase chegando na marca de 4 milhões de inscritos Dá essa moralzinha pra gente aí, pra você não perder nenhum vídeo também, beleza? Galera, hoje em dia todo mundo tem um canal no YouTube pra postar seus vídeos, faz live, tem alguma rede social com seguidores e tá na luta aí pra conseguir viver disso Mas você já imaginou se da noite pro dia, por um descuido você perdesse o seu canal e tivesse que começar tudo do zero de novo Porque acabou clicando em algum link malicioso, baixou algum programa que não devia Pois é, isso tem acontecido cada vez mais, vocês com certeza já viram vários canais gigantes aqui no YouTube sendo hackeados, não é verdade? Então pessoal, a melhor solução que existe hoje pra você se proteger é utilizando o Kaspersky Total Security Que ele tem uma alta taxa de detecção de vírus e malware, que são aqueles programinhas que você instala e nem percebe E ele trabalha também com uma inteligência artificial que é capaz de aprender sobre as novas ameaças que vão surgindo todo dia Além disso, o negócio não tá pra brincadeira não, porque ele é capaz de detectar até 360 mil novos arquivos maliciosos todo santo dia E ele também te ajuda contra o anti-phishing, que é um esquema que os hackers utilizam muito hoje em dia Criando páginas fakes pra roubar suas informações, você vai lá, tá interagindo no site e nem percebe que tá sendo roubado Você achou pouco? Ele também tem o Gamer Mode, que consegue bloquear algumas operações anti-malware durante sua jogatina E não afeta em nada o seu PC durante o jogo, mantendo a proteção ativa a todo momento Então corre no primeiro link aqui na descrição, que tem pra vocês uma mega promoção pra todo mundo no canal Com 50% de desconto no Kaspersky Total Secret E é um negócio que você vai pagar pro ano inteiro, tá muito barato e vale a pena demais Links na descrição Todo mundo com certeza alguma vez na vida já caiu naquela clássica pegadinha do Never Gonna Give You Up Os caras chegam com uma notícia de Minecraft 2 foi anunciado, aí você clica no link É a música tocando, sabe? Vocês com certeza já viram esse meme por aí Mas sabe o que é mais legal? Pouca gente sabe, mas os criadores de Friday Night Funkin' esconderam um pedaço dessa música dentro da faixa MILF lá na semana 4 E mesmo ela indo parar no top 20 do Spotify americano, quase ninguém percebeu esse segredo Até o compositor oficial Kawaii Sprite postar um trecho no Twitter explicando essa treta toda aí É assim, mano, na hora que você percebe, você fala Meu Deus, você nunca mais vai conseguir escutar a música MILF da mesma forma que antes Você sempre vai lembrar dessa música aqui agora, tá? Pois é, galera, o segredo é que ele acelerou bastante a música até ela ficar quase irreconhecível Daí ele só refez ela no estilo do jogo e pronto Referência plantada com sucesso E eu acho que se ele não contasse, ninguém ia perceber, viu? Você por acaso já deu de cara com essa tela de morte esquisita que alguma vez no Friday Night Funkin'? Se a resposta é sim, você é um baita de um sortudo, viu? Pois a chance dessa tela de morte aparecer pra um jogador é de apenas uma em mil E existe um bom motivo pra isso estar aí Acontece que essa é uma referência ao Gitaro Man Que é um jogo de ritmo meio desconhecido Que certamente serviu de inspiração pra alguns aspectos do Friday Night A gente pode observar isso na primeira fase do jogo Onde o Gitaro Man também enfrenta uma espécie de demônio chifrudo em uma batalha musical Só que aqui ao invés de uma boa velha batalha de rap O garoto e o demônio se enfrentam em uma épica batalha de guitarras O que faz desse jogo uma verdadeira pérola perdida Além disso, esse jogo também é citado em uma daquelas piadinhas que aparecem logo no início do jogo Onde eles falam algo como Liberdade para Gitaro Man Com amor para Wanda Boy O que é uma citação ao desenvolvedor Wanda Boy Que é amigo dos criadores de Friday Night E também gosta muito de Gitaro Man Você sabia dessa? Eu duvido, duvido que você conhecia isso aqui Até agora as referências que a gente viu aqui são praticamente confirmadas Mas nesse caso eu vou precisar da ajuda de vocês Pra tentar descobrir se isso faz sentido ou não Então me ajuda aqui nos comentários, beleza? Porque pra mim tá bem clara essa referência Mas assim, na semana 6 a gente dá de cara com aquele espírito sinistro Que mata o Senpai e batalha com a gente na faixa Thorns Ele é um fantasma vermelho sinistrão Que é chamado genericamente de Spirit A gente não sabe bem a origem dele até agora Só que o pai da garota prendeu ele lá Mas observando bem galera Eu reparei que esse personagem é um pouco semelhante Com um grande vilão de um jogo clássico do Super Nintendo Eu tô falando aqui do Gigas Você provavelmente não conhece esse cara Mas ele é basicamente um destruidor cósmico Dentro do game EarthBound E ele é visualmente muito parecido com o design do Spirit Além disso, o Gigas também é derrotado Por um garoto de boné vermelho no jogo original Mas infelizmente a gente não tem nenhuma confirmação Nesse assunto aqui Mas fala aí nos comentários se não tem uma certa semelhança Ou se eu tô viajando demais Eu acho parecido esse negócio aqui, viu? E voltando agora pras referências confirmadas Na semana 7 A gente viu a aparição de um personagem muito engraçado Chamado de Tank Man Que assim como a gente viu no vídeo passado Também é uma grande homenagem ao site Newgrounds Tank Man é na verdade uma websérie Que viralizou absurdamente lá dentro da Newgrounds Ali por 2006 E por mais que você talvez não tenha conhecido ele por lá É impossível que você não tenha dado de cara com ele Na logo da empresa Sempre que você iniciava um jogo Aparecia lá a logo que você consegue reconhecer na hora Ela é realmente a queridinha do site E toda essa fama veio principalmente Por causa do humor bruto e sarcástico da série Que a gente também pode perceber nas telas de morte da semana 7 Como por exemplo quando o capitão fica zoando com a nossa cara Quando a gente perde uma partida Outra referência bem sutil Que também pode ter passado despercebido pela galera É a rápida citação ao game Ritz GX Que acontece bem em uma daquelas frases de início do game Quando aparece ali escrito Ritz GX Rest in Peace E muita gente não sabe mas antes de lançar o Friday Night Funkin' Os criadores Ninja Muffin e Kawaii Sprite Já haviam trabalhado juntos em alguns outros jogos Alguns desses inclusive eu já mencionei aqui no canal No vídeo da evolução do Friday Night Se você quiser assistir tem um izinho aqui que mostra um pouco mais Outros projetos que eles fizeram Até chegar ao Friday Night Funkin' E esse game aqui Ritz Foi um jogo que inclusive fez um certo sucesso Na época da criação deles E era um jogo de plataforma bem simples no estilo Mario Onde a gente controlava um rato de óculos escuro Que saia por aí coletando queijo E a contribuição do Kawaii Sprite foi novamente com a trilha sonora Que é realmente muito boa e marcante Até lembra um pouquinho as músicas do Friday também O jogo chegou a fazer um certo sucesso quando foi lançado em 2020 O que fez a dupla planejar o lançamento de uma nova versão do jogo Pra junho de 2021 Que foi o Ritz DX Que deveria ser uma versão expandida do primeiro jogo Mas claro com o sucesso explosivo do Friday Night Funkin' Essa ideia acabou sendo deixada de lado Pra que eles focassem mais no seu jogo de sucesso Do seu maior sucesso até então E é por isso que no começo do jogo tem essa referência Escrito ali Ritz DX Descanse em paz Porque eles abandonaram o projeto pra focar no Friday A gente já percebeu que os criadores de Friday Night Funkin' Se inspiraram em vários jogos de ritmo desconhecidos Pra desenvolver o seu jogo final Mas ainda tem mais uma referência a um outro jogo desse estilo Que passou batida por muita gente A namorada Pois é, essa garotinha que dá tanta dor de cabeça pra gente Foi inspirada em uma personagem chamada de Girl De um jogo de Nintendo DS chamado de Paraíso do Ritmo Que também envolvia ritmos Mas não era tão focada em duelos de músicas Mas sim em movimentos cronometrados pra realizar objetivos Como acertar bolinhas de golfe Ou construir peças no ritmo certo E logo na tela do título desse jogo Existe uma garotinha simpática de vestido vermelho Que já foi confirmada como a verdadeira inspiração Pro design da namorada Tanto nas cores como nas expressões faciais também E apesar de ela não ser uma personagem jogável Ela já é considerada meio que o mascote dessa série de jogos E pra encerrar com chave de ouro Vamos falar agora do Nightmare Cops Que é um jogo extremamente aguardado da Newgrounds Que está sendo feito por ninguém menos do que duas lendas do site Que é o Tom Fulpe Que fundou a Newgrounds E lançou o famoso Pickle School E também o Johnny Uta Que criou a série Tankman Que a gente viu pouco tempo atrás Esses caras estão trabalhando junto desde 2018 Nesse que promete ser um jogo fantástico E como a galera do Friday é fã número 1 da Newgrounds Na semana 5 eles homenagearam o jogo Colocando os três personagens principais do teaser Logo atrás do namorado e da namorada Pouco atrás ali do primeiro plano Eles são bem mais visíveis do que os personagens Que a gente comentou no vídeo passado Que fica lá no fundo Como por exemplo foi o caso da Hatsune Miku E do Meat Boy né Que fica lá no segundo andar Você nem vê direito Então assim o hype desse jogo novo aqui Tá absurdo Dentro da galera ali Que acompanha Newgrounds Viu? Nightmare Cops Mas e aí? Você que comentou no último vídeo Dizendo que já sabia de tudo Eu duvido que nesse vídeo aqui Você já tinha conhecimento de tudo que eu falei Duvido demais Porque mano a gente foi a fundo na pesquisa Pra encontrar as melhores referências E coisa que ninguém tá sabendo Tá ligado? Comenta aqui embaixo Não vem mentir pra mim não hein rapaz Comenta aí Se você sabe de outra coisa curiosa Que eu não comentei Vai nos comentários também E conta pra gente Beleza? Se você gostou desse vídeo Não esquece do joinha Inscreva-se no canal Assiste os outros vídeos do canal também Aqui tem a primeira parte De mais referências do Friday Se você não assistiu E aqui embaixo Tem os jogos Que não tem combate Jogo que não tem violência nenhuma Não tem lutas épicas Mas já pensou nisso? Porque hoje em dia Todo jogo tem luta Ritmo Alguma coisa ali Aqui eu separei sete jogos Que não tem luta nenhuma Mas que são jogos incríveis Eu vou indo nessa Um grande abraço Valeu e tchau tchau